Eu vi no seu vídeo e eu copiei você. Cadê? Quero ver. Nossa, que burla é essa que você fez agora? Que de canto. Você não sabe fazer isso aí, não? Ó, 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 ó. Ai, eu não consegui o resto. Sobra pelhão. Não, não, não. Não. Será que eu dou uma vitória pra você, Perno? Você quer ganhar? Eu quero. Quer? Então vai, então. Tem que ganhar. Se a pessoa tiver, dá um coraçãozinho nela. Não tem como. Eu ia dar uma vitória pra você, mas... Você demorou? Tchau, tchau. Tchau, tchau.